o a a a a a o que acabou na presa da vida e esse acabou e agora muitos gostam disso metem a grande olhar e é saber já como é que o salva-no amar rara são inscrição para mais a mesma coisa no nosso lugar já já fui eu como e você não vai ficar com fracassiça para o passado os irmãos e nós vamos o que você está aqui que vamos quando tu tá indo para a vida que você não pode comer que você vai comprar fracassiça fracassiça Não sei se... Não sei se... Prensa-te, metera na família Prensa-te na tua vida Prensa-te na tua vida Cante que se prensou? Lá se lice Prensa-te no meu lugar, já me capa naquela manhã Só a sua secreção Que está naquele ano, que eu vivi em divindos Que está naquele ano Que o mundo me deu, eu me deixo Eu já me dei Que a minha vida É um ada Que me deu Que o mundo me deu E minha vida Não me deu Que a minha vida Não me deu Que eu te arrepender Que eu te arrepender Amém. 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 o momento destino e não compreva-se o nome 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 mas o nome o nome O que é isso? E o que você faz, isso é a obra de Israel, não foi a obra de Deus, a obra de Deus, não foi a obra de Deus. Não foi a obra de Deus, mas realmente, por que você vai mudar isso? Cadê o Pedro? Esses são os animadores, mas a nós, a gente, ela pode decidir no Evangelho Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.